Bom galera, vamos testar aqui um X-Cloud aqui pra gente ver como é que tá aqui, vamos testar o Conor aqui pra ver como é que tá na X-Cloud, vamos dar uma olhada aqui então, bom, bom, primeiro lugar, minha internet 35 megas, vamos ver como é que ela funciona, se dá, um X-Cloud, eu tive uma testada já, eu não achei ruim não, funcionou bem, vamos ver sem tráfego né, sem muitas pessoas utilizando né, tô usando aqui agora de manhã, e vamos dar uma olhada como é que vai ser aqui, como eu tenho o Xbox Game Pass, eu também tenho o Xbox Series X, eu uso o Conor no Game Pass né, no Xbox Series X, aí vamos dar uma olhada ó, Foi rápido hein, foi rapidão, quer dizer, comparado né, ao que eu esperava, aos exemplos do estádio aí da vida aí né, até que foi rápido, vou cortar aqui, vamos, ó, conectando os servidores da Funcom, pá, conectou rápido, maravilha, esse é bom, Vamos lá, vamos lá, vamos escolher um servidor aqui, oficial é só, tá rápido hein, ó, vamos ver aqui, região, América Latina, Vamos ver o ping, não, conflito não, vamos pegar um ambiente aqui, acho que eu tenho uma conta, vamos lá, vamos ver o ping, 32 de ping, opa, é não hein, oxe, bom, vamos ver aqui, porcaria de celular aqui, enchendo o saco, toda vez que eu gravo, celular tá enchendo o saco, Baixa fora pra lá, bom, vamos ver um servidor que eu já tenho aqui, uma conta, pra poder só entrar mesmo, tem uma conta aqui, mas deteriorou tudo, já foi tudo pro saco, vamos ver isso aqui ó, no Exilandes, Vamos lá, vamos ver o download, vamos ver o download, vamos ver carregando, é isso aí hein, vamos lá hein, vamos ver Microsoft, vamos lá, ó, Opa, não tá muito diferente não hein, achei que ia demorar mais, ó, já entrou no jogo, acabou essa música aí, vai fazer só assim ó, Não, é, demorando um pouquinho mais, tá parecendo mais com, é, não foi tanto assim né, E aí, e aí, não, botou no Exilis, Oxe Achei que era a ilha de cipta Nossa, viajei aqui, cara Ó Ó Vamos ver o Se tem algum delay, não Rapaz, bagulha louca Que que é isso, amigo Olha isso aqui, cara Olha só Nossa, eu podia se mostrar o controle na frente Que eu ia mostrar pra você ver como é que tá rápido aqui Ó, pega a pedrinha aí Pá, não tá muito diferente do Playstation 4 não, cara Graficamente Isso porque tá também A minha internet quieta, igual eu falei 35 MB, né É, eu vou aumentar ela Agora em novembro Aí quando sair A opção 4K, nós vamos testar A opção 4K, hein Ou a opção 1 milhão ainda tiver, ó Mostrar aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Movimentando o mouse, ó Ó Tá na Xclode Rapaz, serviço é o bicho, hein Eu achei que o Stadia aqui ia ser o O melhor serviço de De streamer Pelo fato de ele ser o dono do servidor Ser o dono da Google Mas a Microsoft Ó Ih, rapaz, vou morrer de fome aqui, cara Rapaz, o input lag aqui, ó É zero, cara Você viu uma diferencinha longe 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 Você vê a diferença do input lag Vamos ver no mapa aqui Olha aí Bom Vamos ver aqui Vamos dar uma corridinha aqui Vamos ver uma base aqui Pá É, não, hein Olha Opa É isso aí Parece que eu tô no servidor PVP Nem sei Ó É isso aí Vamos ver distância de visual Rapaz, tá nice, cara Tá de boa Olha Rápido É isso aí Vou fazer uma coisa aqui Vamos sair fora daquele servidor aqui Quero ver Eu testar uma outra coisa Sair para o menu principal Ó Pra sair é rápido Mais rápido que no console ainda, hein Vamos ver aqui Vou jogar online Vamos testar a ilha de Sipta Eu achei que Foi o primeiro Que eu ia fazer o teste Achei que ia ser na ilha de Sipta E acabei que nem foi, né Cadê? Isla of Sipta Vamos lá Ah, o ping, ó 33, hein Pá Maravilha Bom Como eu tenho O Sipta No Maxbox Series X Aí eu nem preciso Opa Rapaz Já entrou? Ah, nossa Essa notícia aí É meio bugada Ela aparece sempre Antes Às vezes Em alguns momentos Mas a ilha de Sipta Costuma entrar mais rápido mesmo É isso aí Nice Ó Vamos ver aqui Carregando Rapaz E É E o seguinte Quanto mais tempo você Fica jogando Melhor O gráfico vai ficando Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos cortar uma madeira aqui Olha só, cara Rapaz Não tem nada de lag, cara Nada Nada de lag Ah Maravilha, cara Nossa Que que é isso, amigo Olha Nossa Eu tava pra fazer esse teste Há muito tempo, cara Eu entrei uma vez Sim, jogar De boa Ah, vou gravar isso aqui Pra galera ver aqui Como é que é, ó Pô, olha O pessoal não precisa nem Comprar um Xbox mais aí, ó Um Xbox É Aquela questão, né Se você For jogar 4K É É diferente, cara Vou ser sincero É bem diferente Agora se for jogando A versão Playstation Caramba Playstation 4 No 5 também, né Porque eu mostrei Nos vídeos passados aí Que não tem diferença Nenhuma dos 5 Pro 4 O Kona Não sei que ele A Sony Não atualizou Pra nova geração Subir aqui Ficar aqui, cara Porque senão É da zebra Isso aqui, cara Bicho tá querendo me bater Aqui, amigo Nossa, tem duas camas Aqui, dois camaradas Jogando aqui Nesse servidor Nesse local aqui, ó Ai, sobe aí Porcaria Rapaz Essa estamina Que o Funkon arrumou Aí, cara Ô lixo, cara Não sei se vocês Estão gostando aí Pra quem Ó Vou te falar Pra quem Acostumou com aquela Outra estamina Isso aqui Tá uma bosta, cara Rapaz Eu entendo Servidor PVP Num conflito Tá jogando lá Fui dar uns tapos Nos camaradas Não tem como não, cara Eu e o camarada Que tava brigando Eu devia ter gravado, cara E o camarada Tava brigando Tava numa 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 bagunça doida Porque A estamina acabava Um voltava pro lado O outro voltava pro outro Opa, roxifre Sai fora Olha, olha A estamina quase Me mandou pra longe Ali, ó Rapaz Ó O serviço da Cloud Aqui tá Tá nice Tá nice Bom Então é isso aí, galera Esse foi um vídeo rápido Deve mostrar como é que tá O serviço O Conor Exiles No serviço da Cloud Aí No Xbox Game Pass Tá aí, ó E você que tá indo No serviço aí Na hora de folga Tem duas horas de almoço Pá, come igual um Come igual um The Flash aí Pra poder ir jogar No restante momento Liga aí, ó Começa em jogar no celular Pra você também Que é meio preguiçoso Tá lá na cama lá Que é usar o tablet Aí, ó Tá aí, ó Ou você que tem um serviço aí Que pode Que aí Que tenha sorte De poder jogar no serviço No trampo Tá tranquilo Tá aí, ó Explode funcionando aí O coninho aí De boa Nice E testar mal Outros jogos, né Vamos fazer o seguinte Eu testar só o Conor Aqui De poder ver Um outro jogo De sobrevivência State of Decay A gente Só tem que testar Como é que tá O O serviço, né Mas por aqui Você já tem ideia De como que tá, né Tá tranquilão Tá o bichão da goiaba Opa Ah Vamos lá Vamos lá O bicho tá doido Trando em mim aqui, hein Ó Lembrando também, hein O Conor é o que? Mundo aberto, hein Um jogo de mundo aberto Tá tudo carregando Bom Deixa eu subir aqui Ficar na moita Ah, o bicho foi embora Bom Então é isso aí, galera Esse foi Conor's Island Da X-Cloud Até o próximo vídeo Fui 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 Tchau, tchau.